Ora bem pessoal, nós vamos domar um Cosmos, uma pequena aranhinha peluda que foi adicionada ao Aberration num ar que acende. Agora, como é que se a tema esta criatura? Tenho-vos a dizer, é dos tamings mais únicos que eu já vi neste jogo. Mas a parte difícil não é dar-lhe tame, a parte difícil é encontrar o Cosmos. Se alguma vez jogaram no Aberration sabem exatamente onde é que eu estou. Naquela cascata que tem os cristais assim a passar de um lado para o outro. E porquê que eu estou aqui? Bem, basicamente o Cosmos dá spawn por todo o bioma azul, ok? E até em zonas do bioma verde. Há zonas do bioma verde onde ele pode dar spawn. Agora, o único sítio que eu vos posso dar garantias de que há Cosmos garantidamente foi o sítio onde eu não mais encontrei Cosmos até agora. Se vocês chegarem por esta cascata aqui e subirem, se vierem por aqui e forem dar aqui acima, que dá para subir outra vez, cá acima de tudo, ok? E aqui, no mapa, eu basicamente estava aqui ao fundo e vim aqui para cima. Aqui há Cosmos. Eu garanto-vos que já encontrei uma carrada deles por aqui. Agora, há duas formas de os encontrar. Há a forma difícil e há a forma fácil. A forma difícil é vocês irem para o chão e tentarem encontrar um. Confiem em mim, eles são super pequenos. É difícil de os ver. Vocês vão encontrá-los assim no chão, certamente, enquanto vocês estão aí nas vossas aventuras. E lá está. Aquela é a forma fácil. Eu acho que vocês conseguem ver aquela teia que está a vir do teto até ali ao fundo. Foi assim que eu encontrei mais Cosmos. Quando vocês virem uma teia, vocês sabem que há um Cosmos no fundo. Agora cá está ele. Encontrámos um. Que nível é que és? Deveu 125. Agora, nós vamos de mais de Cosmos aqui. Eu queria ver se encontrava mais alguma teia. Só para vos mostrar outra. Mas é basicamente aquilo. Vocês veem uma teia a vir do teto e aqui... Eu não sei se o quão baixo está o teto afeta a probabilidade deles estarem assim em teias. Mas aqui em cima encontrei vários assim, ok? Também os encontrei no chão. E aqui é garantido a ver. Aqui eu já vi vários a dar spawn. É garantido a ver. Já encontrei um aqui. Ou seja, até aqui dá para encontrar Cosmos. Agora, nós vamos tomar esta. Não vejo mais nenhuma teia por aí. Vamos ver se eu dou tema esta. Como é que está a tema um Cosmos? Bem, eu já ouvi dizer que também dá para usar as sementes da planta tipo Z. Como dá para domar os outros lightpats todos. Ora cá está ele aos saltinhos. É o mesmo? É o mesmo. Para ir ali atrás. Eu acho que é o mesmo. Mas a forma de dar tema a estas criaturas é com quitina. O que vocês fazem é... Estão aqui à beira dele. Eventualmente ele vai reparar que vocês estão aqui, exatamente. E vocês veem e dão-lhe um bocadinho de quitina. E agora começa o jogo. Ele vai fugir de mim. E nós vamos jogar ao jogo do luz vermelha, luz verde. Luz vermelha. Eu não posso mexer. E... Luz verde. A qualquer momento. E agora posso. Corre, corre, corre. Não posso mexer quando está a luz vermelha. Não vale a pena arriscar. Se tiver luz vermelha, ele vai me atirar com uma teia. Se eu mexer, o timing vai para zero. Ou seja, com muito cuidado a fazer isto. Vou esperar. Não vou arriscar. Já podia ter ido lá. Já podia ter dado teia. Mas eu não quero arriscar. Ora bem... E luz verde. Deixa-me dar-te a comer. Ok, já dei. Nice. Mais uma vez. Ele afasta-se de mim. Ele afasta-se... Oh, isso é uma pedra. Queres que eu me afaste de ti? Posso me afastar de ti se quiseres. Ele basicamente tem que ganhar a distância de mim. Ou seja... Ai não, era outro afinal. Está aqui outro cosmos. Oh... Ok. Eu posso criar a distância entre mim e ele. Basicamente há uma distância que ele tem que estar para começar o jogo. Luz vermelha, luz verde. Não vale a pena correr porque a duração entre a luz vermelha e a luz verde é random. Ok? E eu estava a achar que tinha mexido ali enquanto estava vermelho. Correr é arriscar. É melhor não correrem. Ok. E ele faz este montezinho assim e está ali simplesmente... Oh... É mesmo fofinho. Eu não gosto de aranhas, mas este bicho é fofo. Nice. E demamos um cosmos. Vamos... Ai cabra... Ai não, pera. Eu tenho uma light pet. Bulldog. Vais para ali. E tu vês aqui. Veja. Temos o nosso novo... Isto não é um light pet tecnicamente. Há uma coisa que eu não percebo. Eles dão luz. É não de boa tarde que o meu brusinho. Tu és fofo, mas vais ficar aí. Está bem? Deixa-te estar. Peço imensa desculpa. Eles dão luz, mas não são light pets. Ok? Mas são shoulder pets. E ele está no meu ombro. Há um bug com eles em que eles não ficam mesmo... Este é o mesmo cosmos que estava ali. Ah não, onde é que isto está cheio de cosmos? Este só está cheio deles. Mas já, há um bugzinho onde eles ficam dentro do ombro. Se eu tirar isto, ele está mesmo dentro do meu ombro. Eu acho que isto vai levar um patch. Ele vai ter que estar um bocadinho mais em cima. Mas basicamente ele está no meu ombro. Agora, qual é... Bro, vai embora. Não, não te vou dar... Vou sair daqui. Estou-me a sentir mal e não dá de comer aquele cosmos. Deixa-me afastar-me. Ok, estamos aqui. Aqueles são ravagers ali. Ah, não interessa. Estou em god move. Nice, ok. Para que é que serve um cosmos? Ele tem duas funcionalidades principais, ok? Basicamente, quando vocês pegam nele, vocês passam a ter um novo item. Ok? Vocês equipam esse item. Podem meter-lo na rota para só equipar. E quando equipam, eu vou-vos mostrar primeiro assim. Assim... Não, assim. Não é melhor. Se eu equipar... Ele vai para o meu braço, mano. Ei, está o fofo. E não é automático. Vê-se mesmo a laguir. Ele está vendo, mano. Deixa-me pôr assim. E lá está ele. O pequeninho cosmos. Olha que fofo, mano. Que fofo. Agora, quando ele está aqui, ele tem duas funcionalidades. A primeira é que vocês passam a ser o Spider-Man. Basicamente é isso. É basicamente um bloodstalker, só que não tão bom como um bloodstalker, ok? Vocês têm a mira. E quando apontam para um sítio onde podem lançar uma teia, aparece ali aquela bolinha azul. Aquela coisinha azul. E vocês simplesmente podem mandar uma teia. Agora, isto não é exatamente como um bloodstalker. Não dá para eu sair disparado ou algo do gênero. Dá para eu mexer o braço e o meu braço mexe assim, ok? Eu posso, vou pôr assim em terceira pessoa, saltar. E isto vai me prender ali, ok? Não é como um bloodstalker altamente. Mas é basicamente, se vocês souberem, aprenderem a controlar isto, é bastante útil, ok? É bastante útil. E é super engraçado. Eu acho que está muito bem feito. Não é demasiado OP. É simplesmente útil. Olha que engraçado. Ah, vai fixe. Uou! E se vocês saltarem enquanto estão com a teia. Olha, eu nem sei nem que caí muito honestamente. Olha, espetáculo. Foi de propósito isto, ok? Vim aqui dar de propósito. Se vocês saltarem enquanto estão com a teia presa, vocês são lançados um bocadinho para cima. Agora, há outra coisa que dá para fazer enquanto está assim no modo teia. Que eu não percebo bem o que é que isto é. Mas dá para fazer. Podes parar aí? Ou não? Aqui não dá para pousar. Ok, espera aí. Tenho que ir para um sítio qualquer. Deixa-me ir para aqui. Estou num sítio demasiado perigoso. Eu não devia de estar aqui. Mas olha, agora estamos. É melhor não estamos aqui. Que é perigoso. Há uma coisa que dá para fazer que eu não percebo bem. Que isso é suposto. Se eu premir o botão esquerdo, ele manda a teia normal. Ok? Mas se eu premir o botão direito, ele às vezes manda só uma teia. Muito rápida. E eu sou lançado para cima um bocado. Tu viram aquela teia? Já, sou lançado para cima só um bocado. Que é só um bocado, salvo seja. Eu vim dali de baixo ficar para cima. Nossa senhora. Espera aí. Já, mas se eu lançado um bocado para cima. Eu não percebo como é que isto funciona. Tipo, às vezes não dá para pousar. Outras vezes dá. Não percebem a lógica disto. Já, não me deixo usar. Mas se eu usar isto e depois dá para pousar. Uma vez. E manda-me um bocado para cima. Não percebem como é que esta parte funciona. Mas dá para usar a teia. É bem engraçado. E depois, temos o segundo modo. Se nós carregamos no R. Ele muda para o Shooter Mode. Aqui, tem umas coisas diferentes. Onde tem isto aqui. Charge Infused. Ok? Se eu mandar tipo uma teia normal. Tipo, agora posso esperar até. Aliás, vamos sair daqui. Vamos para o Bioma Verde. Ora bem. Nós estamos aqui no Bioma Verde agora. E tem aqui os alvos que eu por acaso queria mesmo experimentar um Cosmos neles. Eu ainda não experimentei. Que é nos Yealings. Ok? Agora, o que é que eu estava a dizer? Eu tenho o Cosmos no Shooter Mode. Basicamente, ele é tipo uma petola de teias. Basicamente é isso. Eu posso ter o Swing Mode que é das teias normais. E posso ter o Shooter Mode. Assim nem é. O Shooter Mode também tem coisas extras. É no modo poder mostrar isto. Quer dizer, podia. E tinha aqui lá abaixo. Mas eu explico-vos o que é que é. Que é isto aqui. Charge Infused. Basicamente, dá energia às teias. Quando eu disparo as teias. E se eu usasse isto, por exemplo, no Nameless ou na Reaper. Que levam mais danos se estiverem sob luz de um Light Pet. Se eu usasse isto neles, basicamente fazia o mesmo efeito. Era o mesmo efeito que ter um Light Pet. Eu mandava um tirinho disto. É aquele o tiro. E basicamente eles levavam um dano equivalente a estarem sob luz de um Light Pet. Agora. O que é que isto faz a outras criaturas? Basicamente está slow e faz um bocadinho de dano. É basicamente isto. Tem aqui um urso. Pá. Cheio-teia-se. Levou um bocadinho de dano e está slow. O slow não é muito. Mas nota-se. Ok? Eu posso usar aqui outro exemplo qualquer. Eu gostava de usar um Raptor como exemplo. Acho que todos nós sabemos a velocidade de um Raptor. Mas eu posso usar naquele ali. Mas o Raptor já vai... Não vai conseguir sair dali. Já vai morrer. Mas basicamente está slow. Não é muito. Mas dá um bocadinho de slow. Tem aqui algum Raptor. Alguma coisa. Alguma coisa que não seja um healing. Tem um Dodó. Dodó, vais levar slow. Está ligeiramente mais lento. Pouquinho. Mas está um bocadinho mais lento. Está um bocadinho de slow. Basicamente a utilidade disto é... Manda um bocadinho de dano. Porque se eu mantiver premido o botão... Ele vai disparar a boé. Vai disparar a boé. Olha cá está o Giganto Raptor. E eu posso fazer mira. Pá. Está ali os olhos do... Do cosmos. Olha que viste. E dá para fazer mira. Pá. Pá. Ah Diros. Se eu acertar várias vezes... Eu acho que não faz efeito nenhum extra... Na criatura. Eu acho que não. Acaso não tenho a certeza. Mas acho que não. Porque eu já disparei várias vezes contra uma criatura. E não fez nada. Vou disparar aqui. Faço 21 de dano. Eu não sei se este dano aumenta com pontos em dano. Dá para aumentar o dano? Ou deixa-me... Deixa-me ver. Mili Damage. Ah. Só um nível não vai fazer diferença nenhuma, não é? Não. Aumenta. Ahá. Dá para ter um ametelhador a fazer mais dano. Pá. 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 Ok. Nice. Agora. Já que estamos aqui. Também posso dizer-vos outra coisa. Que é... Vocês veem ali na hotbar em baixo. Está no Shooter Mode. E tem Charge. Charge está a ser gasta. Porque eu estou com isto ativo. Ou quer dizer... Neste momento já não estou. Se eu estivesse com aquilo desativado. Não perdi a Charge. Basicamente. Já. Ou agora estou a perder a Charge. Se repararem. Porque eu estou com aquilo ativo. Se eu agora viesse aqui era para desativar. É o Charge Mode. Que é aquilo de se eu acertar nas Reapers. Ou nos Nameless. Se eles leiam mais dano. Basicamente é esse o Charge nesta criatura. Não é como um Light Pet. É para os tirinhos. Ok. E. Aqui em baixo também dá para ver a quantidade de balas. Não só balas. Mas também de teias normais para um gajo andar aí. Tipo modo Spider-Man. Que este Cosmos tem. Isto está relacionado com o nível do Cosmos. Eu acho que isso não... Nada que a gente possa meter níveis no Cosmos vai afetar isto. Eu acho. Eu acho que está relacionado com o nível. Mas pode haver aqui algum estado que afete isso. Mas em princípio eu acho que não. Eu até poderia experimentar aqui uma coisa. Ok. Tem aqui outro Cosmos. Este é de nível 30. Então eu acho que lhe consigo dar Insta-Time. Eu dei-lhe Spawn aí este. Só para ver a diferença. Anda lá. Faz aí a coisinha da luz bro. Anda lá. Anda lá. Faz aí a coisinha da luz. Deixa eu... Exato. Ah. Insta-Time. Não. Ok. Eu posso fazer o joguinho mais uma vez. Eu não me importo. Eu não me importo. Luz vermelha. Deixa-me dar a corrida. Deixa-me dar a corrida. Então. Ah. Ok. Obrigado. Ok. Arrisquei boemos. Olha. Podia ter-lhe dado time. Mas agora tenho medo de mexer. Ok. Para a próxima dou time. Ok. Mas o nível 30 comparado com o nível 125. Que era o nível deste. A diferença vai ser bastante. Deixa-me lançar isto para ali. Pocar neste. Este tem 20 teias. Comparado àquele. Que tem 41 teias. Já. Basicamente é isto que os Cosmos fazem. Agora. O que é que isto faz no Yingling? Eu quero ver. Tu consegues boana mesmo bro? Prontinho. Ah mano. O que é que eles são tão rápidos? E malam tantas. Sete. Tantas. Penas. Consegues boana mesmo? Não. Consegue. Consegue boana mesmo. Acho eu. Será que isto desativa o voo deles? Não. Não desativa. Eu achei que tinha encontrado o verdadeiro counter. Para isto. Achei. Mas não tinha. Encontrei. Era isso que eu queria experimentar. Eu queria ver se isto estava para ser o verdadeiro counter. Mas já. É um peixinho fofinho. Que tem a sua utilidade. E é uma criatura bastante engraçada. Bastante engraçada. Não só a coisa das teias. Que não é. Não é um blood stalker. Ok. Não me puxa e lança-me de um lado para o outro. Mas dá para fazer isto. E é engraçado. Ok. E dá para prevenir fall damage. Mas vocês estão a cair aí. E tal. E isso. Pera aí. Vou fazer assim uma cena destas. Ok. Já não levei muito o dano. Eu acho que o dano. O fall damage também é reduzido. Se tiverem um cosmos. Se tiverem a andar com um cosmos por aí. Portanto. É bastante útil. Para não levarem muito fall damage. É uma criatura engraçada. É uma adição engraçada. Ou aberration. Gosto bastante. E é fofo. E é basicamente isso. Pessoal. Espero que tenham aprendido a domar um cosmos. E tenham aprendido mais sobre o cosmos. Se aprenderam alguma coisa. Não esqueçam de deixar um like. E subscrever aqui no canal. E nós vemos. No próximo vídeo. Tchau.